No dia 27 de setembro é o Dia Internacional do Turismo e em Teuflotone vai ter uma programação toda especial voltada para esse tema. Vamos mostrar o que nós temos de melhor para mostrar para quem chega na cidade. Eu vou conversar com o Jonas Boaventura, que é o secretário da Economia Celuidária, que também está envolvido nesse projeto e vai mostrar e divulgar o que vai acontecer nessa Semana do Turismo em Teuflotone. Secretário, o que nós temos de novidade esse ano, nessa Semana do Turismo? Pois bem, eu acho que é a primeira vez em Teuflotone, nós vamos ter a oportunidade de estar comemorando a Semana do Turismo. Haja visto que Teuflotone é uma cidade referencialmente conhecida no mundo como a capital mundial das pedras preciosas. E nós temos turistas em Teuflotone praticamente todo ano. E dentro de Teuflotone nós temos alguns pontos turísticos que fazem parte da cultura da nossa cidade, do nosso Vale Mucuri. E é pontos esses que até mesmo enobrece o nosso país e a nossa nação. Então nós pensamos, na verdade, em fazer amanhã, começar amanhã, dia 25, o grande dia, né, que é a abertura da Semana do Turismo. Às 18 horas nós vamos estar no anfiteado da Praça Tiradentes, com as autoridades da cidade, para relembrar esse momento tão importante em Teuflotone, que é a Semana do Turismo. E no dia 26 nós vamos ter uma programação com escolas municipais, onde nós pegaremos alunos e vamos fazer um tour com eles por alguns pontos principais turísticos de Teuflotone. Vamos conhecer, na verdade, a Estrada Santa Clara, nós vamos ter a oportunidade de conhecer a barragem da Copasa, vamos ter a oportunidade de voltar à Praça Germânica e conhecer um pouco da história dos alemães, que quando chegaram aqui, né, levantaram a bandeira e ajudaram a nossa cidade a se desenvolver. E vamos terminar esse passeio na Praça Tiradentes. Vamos relembrar quando o Teófilo Benedito Ottonio, né, vindo da região de Nanuque, para a nossa cidade, um dos primeiros lugares onde teve esse grande encantamento, esse compromisso com o Teófilo Ottonio, foi justamente a Praça Tiradentes. Aí vamos ter o prazer de conhecer um pouco da história da Maria Bonita, que é a nossa locomotiva, que fez muito sucesso na nossa região e é conhecida em todo o mundo. Vamos ter a oportunidade também de apreciar a vista maravilhosa das preguiças, né, que fazem parte desse cartão postal de Teoflotone. Então essa semana vai ser uma semana de uma programação bem recheada para Teoflotone. E nós vamos usar a Casa de Vidro, o Palácio de Cristal, como a gente costuma dizer, para estar expondo o artesanato produzido em nossa região. Desde o dia 24 até o dia 29, então de terça-feira até o dia de sábado, nós vamos estar mostrando o turismo da nossa cidade na Casa de Vidro e através de várias apresentações que vai estar sendo feita durante a semana na Praça Tiradentes. O secretário, sem contar que além de tudo isso que o senhor falou, temos a música, a literatura, os personagens que somos todos nós que moramos nessa cidade. É verdade, Teoflotone tem uma grande riqueza. A gente fica feliz de morar numa cidade que muita gente até mesmo olha para a gente morando no interior de Minas e até questiona e até afirma que Teoflotone não tem nada. Nós temos bons escritores, nós temos aqui na nossa região a melhor culinária de todo o estado e posso dizer isso porque turistas de todo mundo quando vem a Teoflotone, eles querem saborear a carne de sol, eles querem se deliciar com a carne de sol e todo mundo que experimenta a carne de sol acaba levando a carne de sol para a sua cidade, para a sua região. Nós temos a Maticola, que faz parte da história de Teoflotone. Todo mundo que vem aqui quer experimentar a Maticola e se impressiona e se encanta com a Maticola. E nós temos em Teoflotone a Fofa, que é uma produção alemã, que faz parte da nossa cultura e todo mundo que come essa Fofa também sai daqui feliz. Sem dizer também que temos o feijão tropeiro, temos aqui também de forma bem carinhosa e bem feito pão de queijo. Teoflotone tem uma riqueza muito grande. Nós temos emes cachoeiras, nós temos aqui algumas casas, até um turismo rural, que hoje tem recebido pessoas, turistas de todo mundo. Nós temos ao redor de nós os distritos, onde, por exemplo, posso citar Maravilha, que tem cerca de 28 quilômetros de água represada. E esses dias eu estive em Maravilha para dar um suporte melhor para aquela comunidade, né? Que estão recebendo tantos turistas. E na visita conheci um italiano que estava pescando ali, estava colhendo os frutos daquela quantidade de água que está represada ali e, numa conversa entre ele e o intérprete, a gente pôde entender que Teoflotone proporciona algo que, muitas vezes, o Estado de Minas pode proporcionar. Nossa cidade é rica. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico? A gente está preocupado com isso. Estamos lançando a Semana do Turismo, dia 27, é o Dia Internacional, o Dia Mundial do Turismo. E nós vamos fazer um momento especial para que o mundo, para que Teoflotone, para que Minas Gerais, para que o Brasil reconheça os pontos turísticos da nossa cidade. Afinal de contas, turismo também gera emprego e gera renda.